Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem A Mulher Gato, pelo jeito, vai escapar Vai escapar? Escapou E o Batman ficou só olhando Caraca, que maluco grosso Com a própria namorada dele Beleza, essa fase é meia chatinha Já vou avisar, que é meia chatinha Mas é legal que a gente dirige super lanchas Você pode ir com o jet ski Intrépido do Garoto Prodigio Ou você pode ir com a super lancha do Super Batman aqui, olha lá que da hora Vamos lá, sem muitas demoras A gente usa essas bombas aqui, olha Pra quebrar as paradas ali Ae, me explodi, mas deu certo É isso que importa Passar aqui Meio que voando Aqui parece que eu vou precisar do Robin Ah não, não vou precisar do Robin não Não, ali é um Mini Kit Vou tentar não pegar esse Mini Kit Eu acho que ele tem que ser com o Robin mesmo Olha o barquinho do Robin, olha Que coisa bonita Que coisa mais linda Oh, eu queria pular aquela rampa ali Calma aí, que agora virou uma missão Não deu Não consegue, né Moisés Eu vou pegar ela Ah, where é Mas eu acho É muito ofendor Se隨ça Não Meio Você Hang Assim Beleza Vou levar isso aqui Ah, não acredito O Robin deu um tiro na bomba que eu ia pegar Para, Robin, de me atrapalhar, seu... Seu puto da merda Vou tentar sem morrer dessa vez Não valeu, tá vendo? Não falei que essa parte é bem chatinha? Aí, agora sim Vamos avançando No primeiro episódio tinha o carro lá do... O carro do Batman lá, o Batmove Aqui a gente tem a Batis Lancha Só que, pelo que eu tô vendo Aqui tá cheio de água lá dentro dessa lancha aí, hein? Ah, não, é só a parte de trás Olha, tá vendo? Sou um cara ignorante Não vi direito Fiquei falando merda aqui Cadê a bomba? É aqui? Deixa a bomba, deixa a bomba em paz Deixa a bomba em paz, mano Deixa a bomba em paz Cadê a bomba em paz Muito bem, muito bom Menininho aqui Agora vamos voltar para lá Aqui tem mais um para acender Dois Faltam dois Isso não faz o melhor sentido Mas a gente tá aqui e tá fazendo, né? Ninguém tá aqui para ficar Rateando Tem um ali, mas é com o Robin Tem um pinguim destrutivo ali Pinguim morrível Aqui tem outro Aí, agora eu vou com o Robinson Vai, Robson Vai, Robson Ô, Robson Aí É com você, Batman Abriu onde, hein? Aqui Partiu E agora tem O Submarino do Pinguim Pô, a gente nem enfrentou esse vilão aí Olha lá Não deu nem para ver do que que ele O que que ele é feito Pra falar a verdade Nem o O Bane a gente Pegou, né? É Bane o nome dele? É Nossa, tenho quase certeza Que eu tô errando o nome do personagem Mas tá bom Agora é muito complicado Aqui, muito difícil Ah, consegui de primeira Maneiro Maneiríssimo Aê, demais Boa, nossa Eu tô afiado Da primeira vez Eu não consegui acertar Essa bomba aí Mas nem a pau Tava difícil a beça Toma Toma, pinguinzinho Caraca, tá difícil, hein? Essas duas últimas São as piores Acertei Oh, beleza Aí tem mais uma agora Que vai na frente Que é chatíssima De conseguir acertar aqui E vamos ver se eu consigo Até agora eu tive sorte Vai Vixe Agora é só sentar o prego aqui, véi Senta o prego Senta o prego Senta o prego Senta o prego Ah, tá, tá, tá Ih Senta o prego Senta o prego Senta o prego Senta o prego Aê Aí, mano Atira no bagulho aí Dá uma cobertura aí, Robin Aí, afundou 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 É a música do Titanic, tá? Pra quem não pegou a referência Tem que explicar, viu? Porque vocês não entendem É o que eu falo Ah, o Robin morreu O Robin morreu Ah, viveu de novo Podia ter morrido De outra vez Mas tá bom Isso não é um Aí seria o jogo Acabou Nossa, mas foi muito rápido esse Acabou Que bacana, né Que bosta É bom Olha lá Desbloqueado Robote Que trocadinha infame, né O barco do Batman e o barco do Robin Pronto, vai todo mundo pro Guarujá Depois curtir uma praia Fazer uma zoeira Contando os plaques de 100 Dentro de um Acabar o vídeo de hoje Obrigado você que é inscrito no canal Muitos comentários, cada vez mais comentários E eu percebo que logo mais Não vou dar conta de responder a todo mundo Mas por enquanto eu tô respondendo Porque eu gosto muito de falar com vocês E a galera toda adicionando Nas redes sociais aí do Hazuki Muito obrigado Continuem assim Que vocês estão fazendo Esse gamer Esse carinha Essa pessoa Muito feliz Sou muito feliz Quando eu tô aqui nos Youtubers, viu Te falar Felicidade Sem limites V restes V definition